Eu chamei a Erin, na verdade, pra fazer esse feat, pra participar dessa música comigo. Na verdade, porque a gente já tava trocando ideia pra fazer uma música juntos, né? Ela escreve também, né? É que ela, acho que tem vergonha de lançar as coisas dela, né? Mas ela escreve, ela canta também. E eu falei, mano, já que a gente tá aqui, convivendo junto na igreja, tá cantando pra caramba, mostrou umas letras que você tinha, vamos juntar útil ao agradável, mano. Vamos fazer um feat. Uma parada que eu tava gravando já. Então eu escrevi o refrão, meio que pensando já como ela ia chegar. E é claro, assim como foi com a Glória em Chuva, ela chegou mudando a melodia e elevando muito melhor do que eu tinha pensado na minha cabeça. E no momento que a gente foi gravar ali, ela também surgiu com algumas ideias de fazer uma ponte depois do último refrão, né? E escrever uma parte, a parte que ela canta antes do último refrão, foi ideia dela também. E deu super certo ali no estúdio e saiu muito melhor do que a gente esperava, né? Então, é isso, galera. Essa música é muito especial mesmo. Eu escrevi de alma, de espírito. Inspirado pelo Espírito Santo pra escrever essa música, porque é o melhor de mim. Tanto em letra, tanto em flow, quanto em sentimento. E eu espero que vocês gostem. Tamo junto. Tchau.